Já posso sentir a guia, a glória do Senhor Vejo o palavão diante de luz, prova quem tem o amor Os exércitos vão parar, não podem resistir Porque Deus não tomou fogo no campo, como um dia mais consegui Toda a bondade, toda a bondade, toda a eternidade E os embaraços vão passar por lá, é só um olhar ao chão Não vou supor, vai um banquito ao chão Com o meu negócio, vai sobrar o vento, espalha o fogo Do anjo e papel, o viva se bater, reja com o jovem O fim de paz do céu, é seu ar e rir E se não o pacto, na glória do Senhor, a glória do Senhor Se não for morada, não podem rolar O único que não vai ter é que se devem A glória do Senhor, é seu ar e rir A glória do Senhor, é seu ar e rir Se não for morada, não podem rolar o vento, não podem rolar o vento A glória do Senhor, é seu ar e rir A glória do Senhor De melhor, é a glória do Senhor Se pá numero são de leão, se puxa o tempo da nossa vida Que eu prometi Jesus eu i frio Se tornar em tempos rtsam Que eu não irei a errar agora, é isso é a maquência Atenção Diz pra mim a mão é só pra desistir Que bom, não vai só pra um só que pular Não é impossível, mas seré, não dá pra resistir Esse poder de entender o seu silêncio Não dá pra mim a mão, dá pra mim a mão Vamos só, que mais a indistência Um lindar dra-lar, que também Eu sei que sou renatural Amém. Amém.